Atenção chegou a chatuba hein Atenção chegou a chatuba hein Vamos culachar hein Maquina de sexo Eu danso igual animal A chatuba de mesquita Do bonde sexo anal Moleque pregói Bombeiro sexo anal A chatuba de mesquita Come mina de geral Andamos de rede Viemos pegar mulher A chatuba de mesquita Do bonde do Nike Chatuba come cu E depois come xereca Maquina de sexo Eu danso igual animal A chatuba de mesquita Do bonde sexo anal Moleque pregói Bombeiro sexo anal A chatuba de mesquita Come mina de geral Andamos de rede Viemos pegar mulher A chatuba de mesquita Do bonde do Nike Chatuba come cu E depois come xereca Manca capaz É o bonde dos careca Rick Sales no beat Segura que é hit Vamos culachar hein Maquina de sexo Eu danso igual animal A chatuba de mesquita Do bonde sexo anal A chatuba de mesquita Do bonde do Nike Yeah Chatuba come cu E depois come xereca Manca capaz É o bonde dos careca Maquina de sexo Eu danso igual animal A chatuba de mesquita Do bonde sexo anal Moleque pregói Moleque pregói Banqueiro sexo anal A chatuba de mesquita Come mina de geral Andamos de rede Viemos pegar mulher A chatuba de mesquita Do bonde do Nike Yeah Chatuba come cu E depois come xereca Manca capaz É o bonde dos careca еля Seu É o bonde dos careca arroz Hoje quando Até o nomeDD Economistas So Send Em Em O que é o que é o que é?